Estamos de volta com o Justiça em Questão. Chegou o momento de apresentar curiosidades sobre o universo jurídico. É hora do quadro Você Sabia? Olá, você que assiste o Justiça em Questão. Vamos falar um pouco sobre os direitos das pessoas presas. De início, é importante registrar que os direitos das pessoas presas, eles se referem não apenas ao cidadão preso no curso do processo, antes de um julgamento definitivo, mas também ao sujeito definitivamente julgado e condenado. A ambos a lei assegura direitos fundamentais. Esses direitos basicamente decorrem da lei de execução penal e das regras de Mandela estabelecidas pela ONU. Essas regras e esses direitos partem de um pressuposto de que a pessoa que está presa está, por esta razão, submetida a um poder direto, a uma tutela direta do Estado. Isso faz com que o Estado tenha a obrigação de lhe assegurar todos os direitos que não tenham sido objeto de restrição judicial. Portanto, se a pessoa está presa, a liberdade foi restrita, mas todos os outros direitos têm que ser assegurados a essa pessoa por conta do Estado, que é quem mantém aquela pessoa em cárcere. Essa percepção inicial decorre do direito fundamental à integridade, que é assegurada a todo cidadão pela Constituição Federal, de modo que, por consequência do direito à integridade, qualquer forma de tortura é vedada, é proibida. Dentre os direitos fundamentais, ao definir os direitos fundamentais, melhor colocando o tema, o que a legislação faz é estabelecer o direito à assistência material, assistência de saúde, assistência jurídica, assistência educacional e social e assistência religiosa. Por conseguinte, todas essas facetas têm que ser atendidas pelo Estado. O Estado é obrigado a atender todas essas facetas do cidadão encarcerado, de modo que cabe ao Estado assegurar o cidadão. Por exemplo, alimentação e vestuário, tratamento médico, oportunidade de trabalho, períodos de descanso e de recriação, todos esses direitos, a despeito da prisão, devem ser resguardados ao preso. Mais do que isso, é assegurada ao preso a prerrogativa também de manter as atividades que ele tinha fora do cárcere, desde que elas sejam compatíveis com a prisão. Sob enfoque do atendimento, da observância a uma assistência judiciária, a pessoa detida tem direito de se entrevistar com seu advogado, tem direito de fazer uma audiência com o diretor das unidades prisionais, ele tem o direito ainda de, por carta, reclamar o descumprimento de alguma liberdade sua que tenha sido violada no cárcere. Finalmente, sob o aspecto de uma assistência social, os presos têm direito ainda à visitação. Esse conjunto de regras se presta a definir uma dignidade da pessoa humana submetida ao cárcere. Esses são, portanto, os direitos da pessoa presa. Obrigado. Obrigado.